Nesta última semana os fãs de Tokusatsu foram surpreendidos com algo que nunca poderiam esperar, o drama envolto de muita revolta relacionada ao ator Tetsukurata, o Kamen Rider Black e RX, o que fez com que um homem que amava tanto seu trabalho com o personagem mudasse de opinião a ponto de chocar tantas pessoas com seus depoimentos? Por que ele diz odiar seu personagem, ele realmente extorquia seus fãs e o que realmente passava na cabeça desse ator? Confira comigo hoje, o caso de Tetsukurata. Antes de começarmos, vamos recapitular um pouco da história do ator para entendermos melhor toda essa situação. Tetsukurata, cujo nome verdadeiro é Tetsukakimoto, nasceu em 11 de setembro de 1968, e em janeiro de 1987, Tetsu, com 19 anos, participou de um teste para ser o novo ator que faria o papel de Kamen Rider Black entre 8 mil finalistas. Shotaru Shinomori, pai da franquia Kamen Rider, gostou de Kurata e o escolheu para fazer o papel de Minami Kotaro. E assim, Kamen Rider Black foi ao ar no mesmo ano em outubro, num total de 51 episódios, e ganhou uma sequência chamada Kamen Rider Black RX, algo inédito na franquia, tornando-o igualmente popular. E essas duas séries com Kurata foram as últimas séries de TV de Kamen Rider da era Shoa a serem transmitidas. A vida após o término das séries Após as duas séries, Tetsukurata não atuou mais no ramo de Tokusatsu. Ele trabalhou de 1990 até 2007 em filmes e novelas. Neste mesmo tempo, ele abriu um restaurante chamado Billy the Kid, e lá seguiu prosperando, tendo uma vida normal e feliz. Pra vocês verem como ele se dava bem com o personagem, ele batizou seu próprio filho com o nome de Kotaro, o mesmo nome do personagem o qual atuou. Em 2009, a série do ano era Kamen Rider Decade, que surpreendeu os fãs ao trazer de volta o já senhor Tetsukurata como convidado. Pode-se dizer que após essa aparição, o nome de Minami Kotaro ganhou força novamente. Sem contar que em 2015, ele também participou do filme Super Hero Taisen GP do Kamen Rider Drive, interpretando tanto o Black quanto o RX. E no mesmo ano, ele atuou em uma série de Tokusatsu da Indonésia, chamada Satriagaruda Bima X. Com isso, o ator Tetsukurata ressuscitou para as séries completamente, para sua alegria e alegria dos fãs. Até então. O Drama Pois bem, tudo parecia ok com Tetsukurata e sua reputação, mas os problemas surgiram para que sua vida virasse de ponta cabeça. Vamos ver isso tudo em tópicos separados, só para entendermos melhor. O primeiro caso. Tetsukurata recebeu de um fã uma estátua em tamanho real de Kamen Rider Black, e o pedido desse fã é que Kurata guardasse a estátua com ele em sua casa, pois ele não deveria deixar a estátua na loja para lucrar com a imagem da mesma, pois isso violaria as leis de direitos autorais. Contrariando o artista, Kurata a levou a si mesmo para o seu restaurante, chamado Billy The Kid, sem dar atenção à objeção do proprietário. O tempo passou, e após o criador da estátua pedir novamente para tirar sua obra do restaurante, ele acabou sendo bloqueado no Twitter por Kurata, sem explicação alguma, tornando impossível o seu contato. O segundo caso. Existe um site chamado Seventeen Live, que é um canal para as celebridades terem contato com seus fãs por meio de uma transmissão ao vivo. Nesse site, os fãs podem dar presentes, doações e fazer assinaturas. E Tetsukurata tinha uma conta lá, conta a qual ele cobrava assinaturas com taxas mensais. A certa altura dessas lives, Tetsukurata falou com seus fãs sobre os problemas financeiros, fazendo com que eles doassem dinheiro para o ator. No entanto, os doadores que pagavam assinatura mensal foram contatados por Tetsu para que fizessem mais doações, e caso não doassem para ele, os mesmos seriam bloqueados. O terceiro caso. No dia 5 de abril de 2021, em meias comemorações e 50º aniversário da série Kamen Rider, é anunciado um reboot da série Kamen Rider Black, intitulada Kamen Rider Black Sun. E após ser bombardeado por muitas perguntas sobre a tal série, Tetsukurata, que naquele momento estava ao vivo no site pre-stream da 70 Live, ficou muito irritado com aquilo, a ponto de falar coisas que chocaram os fãs, como Eu não sou um Kamen Rider, e Eu odeio Kamen Rider. O vídeo viralizou na internet, gerando uma ampla gama de críticas. Algumas pessoas não acreditaram no que aconteceu, e outras até anunciaram que parariam de seguir o ator. Veja alguns comentários de fãs aborrecidos. Abre aspas. Você sabe o que é o pior? Shotaro Shinomori escolheu Tetsukurata para o papel de Kamen Rider Black. O fato de Shinomori escolher Kurata para o papel, torna seu sentimento sobre odiar Kamen Rider ainda mais ofensivo. Ao ouvir do próprio Shinomori que viu potencial em Kurata e dizer que não gosta de Kamen Rider, é um soco na cara do legado do mestre Shinomori. Fecha aspas. Detalhe que Tetsukurata não foi só escolhida a dedo por Shotaro Shinomori, como também contracenou com ele na série. Vejam só. Vejam o documentário. Abre aspas. Para alguém que dedicou um restaurante inteiro a Kamen Rider Black, colocar uma estátua de Black não licenciada em sua restrição que alguém fez para uso privado, e o escândalo recente, isso é muito hipócrita da parte dele. Acho que só importa quando tem dinheiro no bolso. Fico feliz em nunca enlouquecer com atores, mas pelos próprios personagens. Cara, ele realmente escolheu um momento ruim para colocar esse vídeo no ar. Que maneira de estragar a celebração do 50º aniversário de Kamen Rider. Veja outro comentário. Abre aspas. Ele disse isso em sua transmissão ao vivo. Ele não quer ter nada a ver com o aniversário de Kamen Rider e está farto dos fãs de Black. Mas ainda, ele fez o seu restaurante com o tema de Black RX e participa de eventos com o status do personagem. Sim, é triste ver. Mas se você já esteve na churrascaria dele antes, você saberá que ele só vê o Black e o RX como uma vaca leiteira, cobrando 3 mil ienes, no caso 27 dólares ou 150 reais por uma foto ou autógrafo. Yuichi Uhura, que interpretou Shadow Moon em Kamen Rider Decade, fez uma declaração sobre as falas de Kurata. Abre aspas. Comentários relacionados ao eu não gosto de Kamen Rider também machuca o meu coração que viveu como Shadow Moon por um curto período de tempo. Mas, meu amigo, independentemente das circunstâncias, lamento informar que isso decepcionará muito seus fãs. Porque você é Kotaro Minami, o filho do sol. Fecha aspas. Os fãs estão conversando nos comentários e questionando sobre os motivos que levaram o Kurata a ter agido dessa forma. Muitos lá comentam em suas visitas à churrascaria que também nos eventos dessa última década, principalmente na Indonésia, era visível o assédio exagerado dos fãs e o desconforto do ator. E com isso, temos um depoimento também do próprio Tetsu Kurata. Abre aspas. Após dois anos de Kamen Rider, desempenhei vários papéis como ator. No entanto, as pessoas ao meu redor costumavam me chamar de Minami Kotaro até meus 30 anos. Não achei bom para mim que a imagem de Minami Kotaro estivesse colada à minha pessoa. Eu não ficava bem com minha atuação nos meus demais trabalhos. Por isso, então, eu queria esquecer de tudo. Com o tempo eu me casei e comecei a assistir programas que não assistia na época com meu filho. Quando assisto junto, às vezes me lembro daqueles dias e choro. Foi uma ótima experiência para mim. Recentemente, reafirmei a popularidade de Kamen Rider Black, RX e Minami Kotaro. Portanto, também estou tentando controlar a minha condição física para que eu possa manter a imagem de Kotaro Minami o tanto quanto possível. Fecha aspas. E aí, chegamos com o pedido de desculpas. No dia 7 de abril de 2021, Tetsukurata enviou um pedido de desculpas nos perfis oficiais do Facebook e Instagram. O conteúdo é todo se desculpando arrependido pelo ocorrido. Por causa do estresse e problemas pessoais, que os seus comentários nas redes sociais se tornaram uma válvula de escape emocional até destruir o sonho de fãs que o amam há mais de 30 anos. Abre aspas. Aos meus fãs e todos os demais envolvidos. Para mim, Kamen Rider Black, RX é um parceiro querido que vive comigo há décadas. Eu me pergunto porque fiz tal declaração, embora eu amasse e amasse quanto mantinho um longo relacionamento com ele desde o primeiro ano como ator. Pode ter sido um desabafo para mim porque estava frustrado com várias coisas e me odiava. Fãs, todos envolvidos e meu parceiro de vida Kamen Rider Black, RX sinto muito. No futuro, gostaria de caminhar com a consciência firme para não causar mais transtorno aos fãs e parceiros. Além disso, considerando minhas ações, decidi interromper meu canal do 70 Live. Tetsu Kurata. Fecha aspas. A conclusão. Deu para notar que o que acontece com o Kurata é uma questão de estresse e frustração da carreira como ator e também um pouco de egoísmo. Por não considerar que suas palavras acabariam machucando o sentimento dos fãs que por todos esses anos o apoiaram em eventos. Toda essa história nos mostra até que ponto o ator consegue administrar ou separar sua vida real do personagem. O que vimos nisso tudo é um Tetsu Kurata. Aliás, Tetsu Kakimoto é humano e não personagem. Carregar consigo esse personagem e utilizar de todas as formas e maneiras possíveis pode se tornar um grande fardo. Creio que muitos anos calados sobre isso, sendo assediado pelos fãs diariamente por décadas acabou fazendo ele chegar ao limite. Provavelmente por conta da pandemia também que afetou diretamente os seus negócios. Provavelmente essas lives que ele começou a fazer no 70 Live seriam realmente para ter uma ajuda financeira nesse momento difícil. Mas foi um estopim. Como era um canal direto com fãs de maneira paga, ele tinha que ficar lá interagindo diretamente com o público. E no vídeo das declarações polêmicas onde ele estava claramente alterado, acabou falando o que não devia. Como desabafo e no caso ele não soube administrar tais sentimentos a ponto de explodir de si mesmo. Bom, ainda não sabemos como Tetsu Kurata estará interagindo com as pessoas depois disso tudo e se ele retornará em Kamen Rider Black Sun e se seus fãs continuarão a segui-lo e apoiá-lo. A resposta? Só o tempo dirá. E você, o que achou de tudo isso?